Olá, amigos produtores cooperados da Cooperativa Agropecuária do Vale do Rio Doce. Meu nome é Lucas Fonseca, sou engenheiro agrônomo, trabalho hoje na Labo Rural, na área de bovinos de leite. E vamos falar um pouquinho hoje, no nosso oitavo módulo da nossa capacitação, sobre a colheita do capiaçu, o ponto de colheita, quando eu devo realizá-la. Então, nós temos que vir fazendo desde o plantio, desde o planejamento de volumosos, tudo bem feito para chegar nesse momento e ter a maior assertividade possível. Para mim, não colher um alimento nem muito verde, com a matéria seca muito baixa, e também nem passado, onde ele já perdeu muito da sua bromatologia, da sua qualidade nutricional. Então, nós vamos estar falando um pouquinho sobre quando realizar essa colheita. Então, existem duas possibilidades de se realizá-la. Nós temos a colheita manual, onde vamos despender de mais mão de obra para realizar esse corte. E aí, podemos realizar o corte manual para fornecimento in natura, onde o corte deve ser realizado ali diariamente, ou no mais de dois em dois dias. E podemos utilizar as enciladeiras estacionárias, seja acopladas no trator, na carreta, ou seja, também o transporte para os galpões da propriedade, onde ele vai ser processado na enciladeira estacionária da fazenda. Então, nós temos a opção, dentro do corte manual, nós podemos tanto fazer a acilagem, e aí a gente recomenda para áreas menores, que o produtor não tenha uma demanda muito grande de volumoso, o corte manual e a encilagem, através da enciladeira estacionária, como tem aqui na foto, a carreta, e aí teria uma enciladeira igual dessa foto aqui, acoplada numa carreta, onde a gente realiza o corte, processa, e da carreta leva ao silo. E também podemos realizar de forma mecanizada, da forma mecanizada, seria utilizando realmente uma enciladeira acoplada no trator, já cortando direto e já triturando, direto da capineira e triturando, como temos aqui na foto. É um processamento que vai ter um rendimento muito maior do que o corte manual, porém, para cada uma delas, a gente tem alguns detalhes que a gente deve levar em consideração. Então, para o fornecimento fresco, pessoal, para o corte diário e fornecimento fresco, quando a gente deve realizar essa colheita? Então, quando a capineira atingir aproximadamente 2,5 metros de altura, isso vai se dar com aproximadamente 70 dias. Então, cortei hoje, daqui a 70 dias aproximadamente, desde que os tratos culturais sejam bem realizados, a nossa capineira vai estar ao ponto de corte novamente, próximo aos 2,5 metros. Levando em consideração que nós vamos ter também água em quantidade suficiente para o ciclo da capineira se fazer corretamente. Cortar e realizar o fornecimento o mais rápido possível. Então, não deixar cortar, por exemplo, um volume para 5 dias, para 4 dias. Sempre cortar mais fracionado para que aquele capim já cortado não tenha qualidade nutricional. E um problema que a gente teria do corte desse capim com 2,5 metros, corte natura, ele estaria com aproximadamente 18% de matéria seca. Então, a essa altura, não recomendamos de fazer silo e apenas para o corte e fornecimento in natura. Porque fazer uma silagem onde nós temos a presença no silo de 82% de água e 18% de matéria seca da forragem, é complicado da gente atingir uma qualidade boa da nossa silagem. E aí que vem o grande problema da silagem em geral, quando a gente erra o ponto de corte. Que a gente leva muita água no silo, não acontece a fermentação adequada, a gente vai falar um pouco mais nos próximos módulos sobre isso. E aí a gente tem grande perda, ou presença de fungos, ou aquela coloração muito escura da silagem, um cheiro não agradável onde os animais vão refogar no coxo. Então, para o corte in natura, 2,5 metros, corte e fornecimento in natura, os 2,5 metros vão muito bem. E com 18% a gente vai ter um nível de proteína muito satisfatório da nossa capineira. Tá certo? Então, essa seria a regrinha para a gente realizar o corte diário, ou de dois em dois dias, para o fornecimento fresco para os nossos animais. E quando a gente vai cortar para fazer a silagem, né? Então, o corte para a silagem, seja manual e cortar e fazer na enciladeira, acoplada à carreta, ou no saco, né? Ou direto no trator com a enciladeira. Nós podemos realizar este corte com aproximadamente 3,5 metros de altura, tá? E aí, em número de dias, quantos dias eu levo para chegar a minha capineira a essa altura? Em torno de 100 dias, tá? Desde que todos os manejos estejam em dia, né? A adubação, os tratos culturais, capina, não tem uma competição muito grande com plantas daninhas. E quando a capineira chegar a essa altura, em torno de 3,5 metros, ela vai estar com aproximadamente 21%, 21% de matéria sica. E aí, pessoal, isso é para o capiaçu, tá certo? Para o camerum, para o napier, já são outras regras. O capiaçu, ele tem a tendência, ele tem a característica de se manter muito mais verde do que os demais penicetos purpuros, né? Do que o camerum, do que o napier. E por isso, a gente consegue cortar ele a uma altura mais elevada. A fibra dele vai estar um pouco de melhor qualidade em relação aos demais. Os demais, a gente tem que cortar eles mais baixos, realmente, tá? Então, o capiaçu seria essa regrinha. E para a gente realizar, né? Só uma observação. Para nós realizarmos, né? O corte mecanizado, igual da imagem, nós devemos respeitar o espaçamento mínimo para a cultura de um metro no momento do plantio. Então, você, meu amigo produtor, que pensa em cortar mecanizado a sua capineira, desde lá do momento da implantação, nós devemos respeitar aí esse mínimo de um metro entre as linhas. Porque senão, a enciladeira, né? Essa enciladeira de uma linha, ela não consegue, né? Capturar ali, né? Toda a forragem presente. Se a gente pensa em espaçamentos mais apertados, ela vai começar a pegar outra linha e vai começar a embuchar, vai ter problemas de tombamento da capineira, né? Então, vai ter altas perdas e um processamento muito mais dificultado. um rendimento muito mais baixo. Então, essas seriam as duas regras, né? Para corte in natura e para colheita destinada à silagem, seja manual ou seja também ela feita da forma mecanizada. Então, era isso que a gente tinha para trazer, para conversar neste módulo. No próximo módulo, nós vamos estar falando um pouco sobre o dimensionamento do silo, né? Como que eu procedo para fazer um silo bem feito, onde vai comportar toda a minha produção do capiaçu. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição pelo WhatsApp, pelos consultores, pelo consultor do Educampo, pelos consultores da cooperativa. E, mais uma vez, é um prazer muito grande estar com vocês e até a próxima. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto